E eu vou iniciar mostrando pra vocês, ó, baby dollzinho, gente. Que coisa maravilhosa. As estampas. Olha esse daqui, no poá. Olha, tem assim. E o tamanho, ó, tá vendo? Tem do PP ao GG. O preço tá excelente, ó. R$19,99 cada um. Olha aqui, tem um poá aqui também que eu amei, que é esse daqui, ó, rosinha. Olha isso, gente. Que coisa linda. Aqui na frente da loja, eles deixam as roupas em destaque. E tá começando a chegar a coleção, ó, de inverno. Olha essa blusa como ela veste super bem, ó. E tá por R$29,99. A calça, gente, tá R$49,99 nessas cores aqui, ó. Outro look que eu amei, olha isso. Ó, a saia. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. A saia tá R$39,99, ó. A jaqueta R$119,99. E aqui também tem aquelas blusinhas básicas por dia a dia, que eu amo de paixão, ó. R$11,99 cada uma. Também, ó, variedade de cor incrível. Muitas cores e tamanhos aqui. Olha isso, gente, essa calça. Que calça mais linda. Ó, a calça tá R$39,99. E o crop é de R$19,99. Em várias cores, ó. E não acabou, não. A coleção 9 está incrível. Olha o macaquinho. Olha como é que veste bem. Gente, já amei esse macaquinho. Deixa eu ver se eu encontro o preço aqui pra gente ver. Macaquinho R$39,99. A jaqueta, ó. É outro modelinho por R$119,99. Olha ela aqui, ó. Bem bonito, ó. Gente, olha esse vestido. Que Deus, ó. E detalhe, veste o plus size também. Tá R$49,99, ó. As cores, ó. As cores estão lindíssimas. Tem blusinha assim, ó. De golinha. R$26,99 cada uma. Também tem plus size. Mais um look babado pra vocês. Olha isso aqui. Essa saia. Gente, perfeita. A blusinha é essa daqui, ó. R$49,99. Linda demais. A saia tá aqui. Eu não vi o preço. Deixa eu ver se eu encontro o preço. R$39,99, gente. Essa saia. Olha isso. Tem várias cores aqui. Aí tem também outro look aqui que eu amei. Olha isso. Que coisa linda. Olha a calça, gente. A calça tá saindo a R$69,99. A blusa, que é essa daqui, ó. A R$69,99 também. A blusa tem na cor branca. Tem na cor preta. A calça, gente, ó. Tem preto, tem vinho, tem azul marinho, tem o branquinho. E tem essa cor aqui, ó. Que é o caramelo. E tem também, ó. O bermudinha. Olha isso. R$39,99. Tem na cor verde, azul marinho. Gente, eu amei. Amei, amei, amei essa coleção. Tá linda demais. Ah, eu esqueci de mostrar que essa blusinha que tá ali, ó, tem na cor preta também, ó. E ela não é couro não, tá, gente? E a coleção 9 está incrível, né? Já falei isso pra vocês. Olha que look maravilhoso. Olha a calça. A calça, ó, perfeita. Olha o modelinho aqui dentro dela, ó, com zíper. Esse kimono aqui tá a coisa mais linda também. Tá por R$80,00 dele. Tem nessas cores aqui, ó. Ó, blusinha básica por R$19,99. Ó, tem beige, tem verde, tem preto. Gente, essa coleção está perfeita. E olha isso aqui. Olha esse vestido longo. Ó, tem a fenda aqui na lateral. Bem fechadinho. Tem laranja, preto e esse rosa aqui tá divino. Vou mostrar pra vocês daqui a pouco no manequim que tá ali. Esse casaco, tudo pra mim. Com a gola, ó, bem volumoso. Nossa, eu amei. Deixa você encontrar o preço dele pra gente. Não, e esse casaco, ele tá cara de gramado, né, gente? Eu amei essa gola volumosa. Amei tudo. Ele tá por R$80,00. Olha, o vestido. Tá no manequim, mas tá muito longe. Mas, cara, veste muito bem. Muito lindo. Perfeito. Tu tem também, ó, blusão, assim, jeans. Por R$99,99. Deixa eu tirar o... Diminuir o zoom pra vocês verem melhor. Olha, gente. Bermudinha por R$49,99. Olha essa blusa que é tipo um casaquinho. R$69,99. Amei. As calças aqui estão lindíssimas, ó. Olha isso. Isso aqui tá R$100,00. Mas tem outros modelinhos também. Mais blusinhas básicas. Eu amo esse modelinho, gente. Gente, várias cores, ó. Por R$19,99 cada uma. E tem cada calça perfeita. Olha essa daqui. Pantalona. Ó, as cores. Olha essa cor. Tem azul também, pra quem gosta. Só não encontrei o preço, gente. Não encontrei o preço mesmo. Da última vez que eu vi, esse morelinho tava por R$59,99. Mais blusinhas básicas aqui. E aqui tem, ó, esse modelinho de calça. Eu gosto bastante. Veste super bem. Olha. Tá por R$39,99 cada um. E olha isso aqui, ó. Tem calçadinha aqui também, gente. Por R$69,99. Ó. É o modelo cigarrete. O preço tá muito bom. E tem uma variedade de cores, tá vendo, ó. Não são todas iguais, não. Então tá valendo bem a pena. Aqui tem moletom. Vamos dar uma olhadinha no moletom aqui, ó. R$69,99 é calça. E tem o casaco também, ó. Por R$69,99 também. E aqui tem alguns itens remarcados, ó. Tá vendo, ó. Shortinho. Tá aqui por R$21,99 esse short. Blusinhas básicas por R$16,99. E mais shortinhos aqui por R$16,99. E olha isso aqui, ó. Essa jaqueta verde. Que jaqueta linda. Verde bem forte, ó. Tem preta também e branca. Que é raro de achar. R$139,99. A calça que eu mostrei pra vocês nesse look. Olha ela aqui, ó. Olha, na cor preta por R$69,99. E essa blusa social fechadinha, ó. Tem verde, tem essa salmão e tem preta também. Por R$69,99. Lindíssima. Mais um modelinho de calça. Essa aqui é diferente. Esse garrete. R$89,99. E é isso, gente. Espero que tenham gostado desse vídeo. Espero vocês no próximo. Um beijão e tchau, tchau.